Fala, meus amores, meus maravilhosos, futuros e futuras, já são investidores do Brasil, como é que vocês estão? Hoje, nesse vídeo, a gente veio falar ações, vocês me perguntam muito, Carol, qual ação eu devo investir na crise? Qual ação é mais resistente? Qual ação sofre menos com o impacto aí que a gente tá tendo do coronavírus? E a gente veio comentar aqui com vocês nesse vídeo, mas antes, nós vamos pedir o seu like, dê o seu like, né, Catoche? Quanto mais joinha, a gente fica mais feliz, compartilha esse vídeo com seus amigos, com o pessoal da galera aí do Instagram, com todo mundo que tem essas dúvidas e não esqueça, meu querido amor, ative o sininho pra que você receba novos vídeos aí sobre educação financeira. Lembrando, pessoal, que aqui a gente não faz recomendação, a gente vai apenas opinar através de fatos, porque contra fatos não há, André? Argumentos. Uma salva de palmas pro nosso querido André Dias. E agora sim, a gente vai falar pra vocês cinco ações que sofrem menos aí, que são mais resistentes ao impacto do coronavírus. Em quinto lugar, a gente vai falar de uma ação que é a transmissão paulista. Ela que distribui aí energia elétrica pra 24% do Brasil e 60% para a região sudeste. Pessoal, e só pra vocês saberem, por que a transmissão paulista, que a sigla a gente vai deixar aí na bolsa, que é TRPL4, por que essa ação sofre menos impacto, né, gente? Energia elétrica, todo mundo precisa, setor perene. E também, pessoal, a transmissão paulista, ela tem caixa. As empresas que têm caixa, elas vão sim suportar mais essa crise, inclusive podendo fazer até mais investimentos. A transmissão paulista, ela tem caixa hoje de 2 bilhões e 600 milhões, o que significa que ela tem 200% a mais pra ficar aí se mantendo dois meses, se ela não receber nada. A empresa tendo caixa, já é um bom sinal que ela consegue aí superar a crise e por isso a gente trouxe em quinto lugar a transmissão paulista. Em quarto lugar, a gente trouxe uma empresa, pessoal, que ela é sim, ela tem um caixa grande que tem mais de mil lojas online do setor varejo, que é a Magazine Luiza. A gente também vai deixar a sigla dela, que é MGLU3. A nossa queridinha aí, o case queridinho, que se chama Magalu. A Magazine Luiza, gente, ela tem bastante caixa, ela vai superar essa crise e ela se inova muito rápido, né? Já tá com um programa aí de trazer parceiros pra vender através da loja, tem um serviço online muito forte e ela não é só uma empresa de varejo, ela é uma empresa de tecnologia. Agora, tem gente que pergunta pra mim, Carol, tá caro, tá barato? Sim, depende, tem gente que acha caro, tem gente que acha que o preço tá esticado e isso vai de pessoa pra pessoa, tá bom, pessoal? A Magazine Luiza, ela teve uma desvalorização de janeiro até a data de hoje de 9,9% aí na bolsa, comparando com a via varejo, que teve uma queda de janeiro pra cá de 45%. Gente, a Magazine Luiza, ela não depende de loja física, ela tem uma plataforma online muito forte. Então, ela continua vendendo produtos online, além de ter muita tecnologia. Fora isso, igual eu falei, né, gente, a empresa que tem caixa agora pra superar a crise, que já se preparou pra crise, ela vai ter caixa pra resistir e continuar superando essa crise. E é o caso da Magazine Luiza. Ela tem um caixa aí de 4 bilhões e 800 milhões de reais, é um caixa bem robusto, diga-se de passagem, né, Catoche? Cara, é um caixa gigantesco. Pra vocês terem uma ideia, gente, a Magazine Luiza, ela tem 60% a mais de caixa pra honrar os seus compromissos por 12 meses. Ou seja, ela tem 60% a mais pra ficar um ano cumprindo as obrigações da empresa. Então, sim, ela tem um caixa positivo e vai, com certeza, ser um setor que vai sofrer, embora a varejo, que a gente vê que a via varejo tá sofrendo, a Magazine Luiza tá conseguindo aí inovar, fazer a vendas online, tá conseguindo se manter durante essa crise. Meu amor, e muita gente me pergunta, Carol, mas via varejo ou Magazine Luiza? Muita gente me pergunta e, por isso, a gente vai deixar aqui, né, menino de ouro? Na descrição do vídeo, um link comparando aí Magazine Luiza versus via varejo, que a Levante Investimentos fez pra você e é gratuito. Então, não seja preguiçoso ou preguiçosa, vai aí no link da descrição e confere Magazine Luiza e via varejo. A nossa top 3, a nossa terceira colocada é uma drogaria que é líder de mercado aí no Brasil. Ela tem 1.450 lojas em 18 estados. A nossa top 3, a terceira colocada é a drogaria, né, a raia drogazil. Porque, gente, embora ela esteja num setor que a margem, né, líquida, seja pequena, o que acontece nessa crise? Todo mundo precisa de medicamentos. E a drogaria, ela tem 1.450 lojas espalhadas aí em 16 estados do Brasil. A drogaria também tem um caixa muito bom que é de 300 milhões, o que representa aí 40% a mais por 12 meses pra ela honrar com todas as obrigações. Então, gente, ela tem caixa, ela tá sendo uma empresa agora muito procurada porque todo mundo vai precisar de uma farmácia, infelizmente, nesse momento que a gente tá vivendo hoje. De janeiro pra cá, ela só oscilou 9,5%. Tá bom, pessoal? Então, muita gente tem comentado sim comigo sobre a drogaria. Inclusive, a gente vai deixar aí no vídeo a sigla da drogaria pra vocês também. E a nossa top 2, a nossa segunda colocada é uma empresa espanhola, né, gente, de telecomunicações, que é a Vivo. A Vivo, gente, ela tem 3 bilhões e 300 milhões de caixa. Ou seja, ela tem 5% a mais aí de caixa pra ficar, ó, tranquila por 12 meses. Então, se ela não ganha nada, nada, ela tem aí de lambuja 5% do caixa pra ficar 12 meses tranquila. E vamos deixar também aí na tela a sigla da Vivo. Ela teve uma oscilação de janeiro pra cá de 8,97% a Vivo. Por quê, gente? Todo mundo precisa de telefonia, é um setor perene. Aí você vai me falar, mas Carol, todas essas empresas tiveram queda na Bolsa. Sim, elas tiveram, mas elas foram muito resistentes. Elas caíram muito menos que empresas que a gente teve queda aí de 40%, 50%, 60%. Então, elas são empresas que sim, estão mais resilientes a essa crise que a gente tá enfrentando aí na Bolsa de Valores. E a nossa primeira colocada, né, gente, a nossa top 1, é a nossa queridinha e queridinha de muitos, não é recomendação, que é a WEG. Sigla aí, WEG3. A gente também vai deixar na tela. A WEG, gente, ela é considerada uma multinacional. A empresa, ela tem 3 bilhões e 400 milhões de reais de caixa. O que significa, pessoal, que a WEG, ficando assim, ó, de lambuja, ela tem dinheiro pra pagar a dívida bruta dela tranquilamente. WEG, excelente empresa, né? É uma empresa que muita gente fala, é um case muito queridinho de várias pessoas. E só um detalhe, ela tem 117% a mais pra poder aí honrar, cumprir com as obrigações dela durante 12 meses. Então, tá tranquila, tem caixa e vai superar essa crise numa boa. E olha só esse detalhe, pessoal. A WEG, de janeiro pra cá, ela não caiu. Ela teve uma valorização de 12,7%. Ou seja, mesmo com esse período de crise, com esse período de oscilações aí de ações na Bolsa de Valores, a WEG conseguiu se valorizar 12,7%. E o que que essas 5 empresas, elas têm em comum que a gente tá falando aqui, né? Por que que elas estão sendo consideradas aí resilientes durante essa crise? Porque elas têm uma coisa muito importante, que é caixa, pessoal. Elas têm caixa pra se segurar, pra se manter aí durante a crise. Certo, pessoal? Então é isso, gente. Hoje a gente trouxe aí pra vocês as top 5 ações, né, mais resilientes à crise. E você vai fazer o seu dever de casa, a gente vai deixar dois links que é gratuito, feito pela Levante Investimentos. Um deles é pra você que me pergunta muito sobre Magazine Luiza e Via Varejo pra você comparar as ações. E aí sim você decidir qual você vai ter na sua carteira. E outro link que a gente vai deixar aqui, que vocês também me perguntam, é como dobrar os investimentos através dos dividendos. E muita gente me pergunta sobre isso, sobre dividendos. Tá bom, pessoal? Lembrando que a gente também tem o nosso Telegram, que você pode entrar, que vai ser um prazer ter você lá. A gente tem conteúdos exclusivos. Você é muito bem-vindo. Vamos deixar aí também o link, né, Catoche? Vamos! Do nosso Telegram pra você fazer parte da nossa comunidade. E, gente, calma, tudo isso vai passar, a gente vai superar essa crise. E comenta aqui embaixo com a gente se você já tem uma dessas ações, se você tá de olho, enfim, como tá a sua carteira. E se tiver dúvidas, por favor, conte com a gente. Tá bom, Brasil? A gente vai superar. Voa, Brasil! Voa muito longe! Beijo de luz, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.